Marina, morena, marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpa, Marina, morena, mas eu tô de mal É a Rádio Montequembro ao vivo Marina de Dorival Caymmi, pessoal Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpa, Marina, morena, mas eu tô de mal É isso aí pessoal, muito obrigado Pra você que tá seguindo aí a Rádio Montequembro Um beijo, um abraço Segue aí Vamos, vamos curtir muita música, né gente? Um abraço, um beijo Até a próxima Tchau